Agora nós vamos até Salvador, onde está sendo registrado o maior índice de atropelamentos do país. Mais de 100 pessoas morreram no último ano na capital baiana. A cada 10 mortes no trânsito aqui em Salvador, quase metade é por atropelamento. É o maior índice do país, 47%. A média nacional é de 23%. 117 pessoas morreram atropeladas no último ano. Por quê? Imprudência e do pedestre. É o que dizem os especialistas. O local mais perigoso de Salvador é essa avenida aqui, que fica na região central. Tem muitas casas, lojas, é bastante movimentada. E a avenida tem 8 quilômetros. E por incrível que pareça, tem 11 semáforos e duas passarelas. Mas muita gente, olha só ali, prefere atravessar embaixo da passarela, no meio dos carros. É um perigo danado. Um risco e tanto. Meia hora parado, esperando, perdemos a conta dos flagrantes. Há quem passe no meio dos carros, quem espere muito até ter uma brecha. Há aqueles que apostem tudo nas próprias pernas. A desculpa é sempre a mesma. Pressa. Tá certo atravessar no meio da rua com a passarela logo ali? Não, não tá certo. Daqui a pouco a gente responde. Tô na correria. Por que que você atravessou no meio da rua? A maioria assume. Sim, é errado. Não é mais seguro ir pela passarela, tão pertinho? Perfeitamente. Claro que é melhor, né? Mas, na hora que a gente tá com pressa, aí dá uma passadinha rápida. Por lei, é proibido atravessar fora da faixa, embaixo da passarela. Penalidade do Código de Trânsito há 20 anos. É uma infração considerada leve. Tem até o valor, cerca de 40 reais. Só não existe, até hoje, uma regulamentação dizendo como fiscalizar e aplicar a multa. Nem quem faria isso.